Vamos saber agora das principais ocorrências registradas aí nas últimas 24 horas aqui em Três Lagos. Nós vamos ao vivo com ele, o Isael Espíndola, que está de volta ao núcleo do Ao Vivo do RCN Notícias. Isael Espíndola, seja muito bem-vindo novamente ao núcleo dos madrugadores aqui do RCN Notícias Ao Vivo. Já estava com saudades de bater-se. Bate-papo com você ao vivo. Bom dia, Isael. Bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. A última vez, viu, Ana, que eu participei aqui ao vivo no link, nas ruas direto das ruas de Três Lagos, ainda era obrigatório o uso de máscara, hein? Olha só, faz muito tempo. Mas, enfim, estou de volta aqui nas manhãs, né? Acordando de madrugada para levar a informação a você que está em casa, você que está saindo de casa para ir trabalhar. Quando a gente pensa assim, é segunda-feira, o pessoal fica mais tranquilo, né? A bandidagem vai dar um tempo negativo. A bandidagem está agindo independente do dia. E olha só, um templo sagrado, lá na rua Baldomero Leituga, no Jardim Alvorada, foi alvo aí de um golpista, né? Ele aproveitou aí a confiança dos pastores dessa igreja para cometer o furto. O caso foi registrado lá na DEPAC e agora a polícia civil vai investigar aí todo este furto que aconteceu lá no templo, na rua Baldomero Leituga, no Jardim Alvorada. Ontem também, olha só, uma mulher de 58 anos foi vítima de estelionatário. A gente sempre está alertando, né? Como tem acontecido aqui, ocorrido esses golpes, né? Utilizando aí o WhatsApp e mesmo assim as pessoas estão desatentas. Uma mulher se passando por filha dela, acabou aplicando o golpe aí e ela teve o prejuízo de R$ 750,00. Desconfie de números que não estão na sua agenda. Desconfie por mais que a pessoa utilize uma foto do seu parente. Mesmo assim, fique atento porque esses estelionatários, eles utilizam de todas as artimanhas aí para aplicar este golpe. Bom, além disso, um homem de 40 anos compareceu aqui na terceira delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Ele é o seguinte, ele reside no Rio de Janeiro, está trabalhando aqui em Três Lagoas, porém, na tarde de ontem, ele recebeu inúmeras ligações da cidade do Rio de Janeiro, comunicando que haveria uma pessoa aplicando o golpe também pelo WhatsApp, utilizando a imagem dele. Então, ele para preservar dos direitos, veio até a terceira delegacia e registrou o boletim de ocorrência. Isso serve até para as pessoas também, né? Um aviso, de repente você, o golpista pode estar utilizando a sua imagem, da sua fotografia, você precisa registrar o boletim de ocorrência para preservar seus direitos e comprovar que na data e no horário que foram aí feitos esses golpes, você estava em outro local. Bom, e ontem, por volta das 22 horas e 50 minutos, a Getan, o Grupo Especial Tático de Motos, do 2º Batalhão de Polícia Militar, fazia rondas lá na Vila Azuc, quando se deparou com um cidadão fazendo graça, veja só, empinando uma motocicleta de 660 cilindrados, que é proibido. Bom, o Getan, esses militares, deram ordem de parada para esse motociclista, é claro que ele desobedeceu, empreendeu em fuga e aí começou o bafafá danado. Furou o sinal, não obedeceu a legislação de trânsito, a ordem de parada. Quando chegou no cruzamento da rua Yamaguchi-Kanquite, ele acabou colidindo com dois carros, porque ele estava em alta velocidade e teve, Ana, olha só, ele foi encaminhado para a UPA, onde foi constatado que ele teve afundamento no crânio, foi grave, fraturas e precisou ser encaminhado para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Além de dar prejuízo para dois veículos, além de desobedecer a ordem policial, cometer várias infrações, ainda foi dar trabalho lá no hospital Auxiliadora. Ana, são essas as ocorrências policiais das últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Daqui a pouco eu volto, mas aí para falar de oportunidade e vagas de emprego. Volto com você.